As horas passam devagar Eu ando à noite sem pensar Jogo as cartas pelo ar E voo alto pra alcançar Difícil mesmo é perceber Que o tempo passa Em todo o rosto ou lugar Eu vou buscar O meu caminho só eu faço E sem você eu não me acho Sem te encontrar Me vejo aqui inconsciente Arruinando minha mente Eu vejo em ti o meu olhar Faço em mim o teu altar Canto alto pra me aproximar Desejo você sem descansar E mesmo assim sem estar aqui Eu sigo os passos Sem rumo ou dia ou lugar Eu vou buscar O meu caminho só eu faço E sem você eu não me acho Sem te encontrar Me vejo aqui inconsciente Arruinando minha mente Eu vou buscar Eu vou buscar O meu caminho só eu faço E sem você eu não me acho Sem te encontrar Me vejo aqui inconsciente Arruinando minha mente O meu caminho só eu faço O meu caminho só eu faço O meu caminho só eu faço